Arrasta-pé Essa dança no sertão não é arrasta-pé Vamos cair no salão pra ver como é que é Essa dança no sertão não é arrasta-pé Vamos cair no salão pra ver como é que é Apaga a luz, eu quero ver subir o foco Nossa, o fogo a botão é bem melhor na escuridão Hoje nessa dança tudo pula e ninguém fala Procura os cantos da sala, quem quer dar um fininho Essa dança no sertão não é arrasta-pé Vamos cair no salão pra ver como é que é Essa dança no sertão não é arrasta-pé Vamos cair no salão pra ver como é que é Bem puladinho, sacudido e bem jogado Salto e tanto empinicado, requebrando sem parar Bate no chão e deixa a terra estremecer Olha que essa gente hoje a dizer quando a poeira levantar Essa dança no sertão não é arrasta-pé Vamos cair no salão pra ver como é que é Essa dança no sertão não é arrasta-pé Vamos cair no salão pra ver como é que é Apaga a luz, eu quero ver subir o foco Nossa, o fogo a botão é bem melhor na escuridão Hoje nessa dança tudo pula e ninguém fala Procura os cantos da sala, quem quer dar um fininho Essa dança no sertão não é arrasta-pé Vamos cair no salão pra ver como é que é Essa dança no sertão não é arrasta-pé Vamos cair no salão pra ver como é que é